Ele quer um programa dos técnicos com o Arbitro, com o Gaciba. Que vai começar mal para ele, porque o Gaciba vai explicar para ele como funciona o VAR, coisa que ele ainda não entendeu. A gente vai chamar só os técnicos que não reclamam de arbitragem. Mano Menezes, Renato Gaúcho. A seleção vai ser divertida de fazer para esse programa aí. E termina com o Renato dizendo que o campeonato só acaba na 38ª rodada, mas desconsiderando o fato de que quanto mais pontos você desperdiça nas primeiras rodadas, mais difícil fica você lutar pelo título nas últimas. Enfim, Gustavo Villani e Paulo Nunes, muito obrigado pela participação. Valeu, Barreto, Ana, Rafael, boa sequência de troca.